Pessoal, mudando de assunto, eu quero voltar a falar agora sobre esse triste caso da bebezinha que morreu, né? Depois de ter recebido uma injeção lá na UPA em Trindade. Já tá aqui com a gente a delegada Cássia Borges, da DPCA, lá de Trindade, que está investigando esta morte desta bebê de apenas cinco meses após a aplicação de uma injeção na UPA. Doutora Cássia já tá com a gente aqui. Doutora Cássia, boa noite. Como é que tá sendo essa investigação? Como é que a polícia foi acionada nesse caso? O que já se sabe até agora? Doutora, boa noite novamente. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos. Então, como você disse, né? Essa morte aconteceu na data de ontem e hoje pela manhã a família procurou a polícia civil. A gente pode fazer, além do registro de ocorrência, também a requisição da perícia para o IML, para que seja feito o laudo de exame cadavérico, certo? Então, nós recebemos e já ouvimos a família da criança, os pais, o avô, que tem ajudado bastante aí os pais nesse momento difícil. Então, podemos retirar o corpo e estou aguardando o resultado dessa perícia. Doutora, e é uma perícia essencial, né? Inclusive, se interrompeu o velório ali, porque sem essa perícia, toda a investigação seria comprometida. Isso, é verdade. O laudo do exame cadavérico é feito pelos peritos, então ele vai ter esse status de produção antecipada de provas. Então, realmente, sem ele, o inquérito policial ficaria inócuo, né? Então, é a nossa perícia mais importante nesse momento. É a prova que eu mais aguardo. Paralelamente a isso, a gente vai ouvir todos os envolvidos, a equipe médica, enfermeiros, técnicos e enfermagens, que tenham atendido aí a bebê Aisla. Hoje, a senhora estava dizendo, a senhora conseguiu ouvir parte aí da família dela. Então, amanhã, quem deve ser ouvido em diligência? Certo. Eu já requisitei para o diretor da UPA, né, todos os profissionais que tiveram contato com essa vítima, para que a gente consiga entender, desde o princípio, contextualizar todo o atendimento que foi destinado a ela. Desde ali na sexta-feira, dia 4, dia 6 também, e ontem, dia 7, já era uma outra equipe plantonista. Então, eu estou aguardando essas informações, que serão prestadas pela Secretaria Municipal de Trindade. Já entrei em contato, pedi urgência, e eles me informaram que até amanhã vão me passar esses dados, para que a gente consiga ouvir os profissionais da saúde que estão envolvidos no caso, né? Pelo que a gente viu ali na reportagem, ela teria procurado o atendimento, teria sido diagnosticada ali com aquela mão, pé e boca, está dando demais nos meninos, né, ela se espalha muito fácil entre as crianças, mas não me parece que é algo sério. E aí ela teria sido mandada para casa, e aí depois voltou já com alguma coisa mais séria. É nessa volta, nesse segundo atendimento, já por uma outra equipe, que aí ela recebe esse medicamento de forma intramuscular? Não, foi na verdade na sexta-feira, né, no primeiro atendimento da bebê, que ela recebeu esse medicamento intramuscular, e aí, no caso, uma dipirona. Vamos averiguar também, né, com os médicos, e possivelmente depois até uma perícia, depois de todas as oitivas, para entender se esse seria um procedimento padrão, né, já que não foi encontrado ali a veia da criança para fazer a dipirona de forma injetável, foi feita de forma intramuscular, a gente também quer ouvir todos para entender se isso era uma conduta passível e padrão, né, em um caso como esse. Ah, então é uma informação nova que a senhora nos traz, eu não sabia que o medicamento em questão era um antipirona, eu achava que era algum medicamento, né, mais elaborado. A gente acha antipirona um medicamento simples, mas claro, nenhum medicamento é simples, né, ele tem que ser ministrado da forma correta. No que a senhora ouviu até agora dos pais, né, do pessoal da família, como é que foi aí os últimos momentos dessa menininha? Certo, é, os pais eles contaram isso para a gente, né, que o diagnóstico de mão-pé-boca veio com essa prescrição desse medicamento inicialmente, de forma intravenosa e depois intramuscular, e posteriormente os pais dariam o restante do medicamento em casa. Então eles estão bastante concernados, eles esperam que a investigação seja feita, mas foram ouvidos com toda a tranquilidade possível para a gente identificar se nesse momento teve algum tipo de conduta inadequada. Mas realmente a gente tem que esperar o laudo ficar pronto até para a gente entender se esse remédio ele foi aplicado numa quantidade acima da média ou se não, se realmente era esse o procedimento para averiguar se essa conduta ou se o próprio trauma da injeção em si, né, que gerou ali uma lesão no local de aplicação, se poderia estar correlacionado com a morte da bebê. Doutor, então, neste caso a senhora ouviu a família, essas primeiras diligências de hoje, foi feito o exame cadavérico lá no IML, agora o corpo dela já está liberado, pelo que eu tive de informação aqui, a família já está passando em casa, pegando as roupinhas ali para fazer o velório, o consequente sepultamento lá na, né, o velório lá na Capela Municipal de Trindade. Amanhã a senhora vai ouvir a parte, né, da equipe médica ali, diretor de UPA, consequentemente a enfermeira, até que me parece também uma médica teria autorizado ela a fazer esse procedimento, me corrija se eu estiver errado, então amanhã a senhora vai ouvir essa parte médica. Isso, por enquanto a gente tem a qualificação de apenas três funcionários médicos, né, então por isso é importante que a gente tenha acesso a todo esse relatório de plantão médico, para que a gente ouça a equipe inteira, técnicos, enfermeiros, todos os médicos que estiveram em contato com essa criança. Mas sem dúvida esse prontuário vai chegar amanhã cedo lá na DEAM, já conversei com a Secretaria Municipal lá de Saúde, então vai ser enviado para a DPCA. Esse exame médico essencial, né, o cadavérico, ele deve ficar pronto, previsão, em quantos dias? Então, eles não dão uma previsão exata, mas a certeza em contato com o ML é que é prioritário, né, eles falaram algo em torno de 10 a 30 dias, existe essa possibilidade aí na lei, mas a gente espera que o exame seja feito da forma mais detalhada possível, né, para que fique bastante completo, será analisado também pelos peritos, os órgãos da infante, para verificar, né, se realmente existe alguma correlação com os medicamentos que foram aplicados. Então, é normal que haja aí uma certa demora para que o laudo fique completamente finalizado. Doutora Cássia, muito obrigado pela disposição, né, pela explicação didática aqui para a gente, e a gente deseja aí um bom trabalho nessa investigação aí tão complicada e tão triste também, né, para a senhora. Obrigada, boa noite. Boa noite.